Já são 40.470 casos de dengue no estado desde agosto do ano passado. São 2.000 casos a mais do que no informe anterior. A situação continua mais preocupante em Paranaguá, que concentra o maior número de casos, 14.644, e mortes, 24, pela doença no estado. Nesta semana, o número de mortes por dengue confirmadas no Paraná também aumentou. Com a confirmação de novos óbitos em Foz do Iguaçu e Cascavel, o estado já registra 42 mortes no período 2015-2016. Na região de abrangência da terceira regional de saúde, foram 615 notificações, com 63 casos confirmados, sendo 29 importados e 34 autóctones. A boa notícia é que das 65 cidades paranaenses que já atingiram índices de epidemia de dengue, pelo menos 34 registraram uma tendência significativa de queda no número de casos. Já os casos de zika no Paraná subiram para 273 e de chikungunya para 56, mas nenhuma morte foi confirmada por zika e chikungunya no estado.